No vídeo de hoje vamos falar de um suco muito potente, ele é repleto de vitamina C, fibras, beta caroteno que pode ajudar muito a melhorar a sua visão, o seu sistema imunológico e pode ajudar muito na sua saúde cardíaca. Se você gosta desse tipo de conteúdo com dicas naturais para melhorar a sua saúde, se inscreva aqui embaixo se ainda não é inscrito e ative o sininho para receber as notificações de quando sai vídeo novo por aqui. Deixe aqui também o seu like e um comentário positivo, isso me ajuda muito, faz com que eu sempre traga as melhores dicas para vocês, ok? A primeira fruta que vamos usar para esse suco é o tomate. Muita gente ainda não está acostumado que ele é uma fruta e que usamos ele muito em saladas, mas sim, ele é uma frutinha. Mas para fazer esse suco, a gente precisa, ó, precisamos retirar essas sementes do tomate e se você quiser também, que é opcional, tá? Você pode tirar também a casca dele, principalmente se o seu tomate não for orgânico, ok? O tomate, ele é rico em vitamina C, licopeno e substâncias que transportam o oxigênio do sangue e melhora o fluxo sanguíneo. Por isso, eles auxiliam bastante na saúde do nosso coração. Pode ajudar também a diminuir os níveis de colesterol no sangue, evitando condições cardíacas mais sérias. Pode também ajudar muito na pressão arterial. O tomate também tem um mineral chamado cromo, que atua no controle da quantidade de açúcar no nosso sangue. Por isso, ele é muito importante para ajudar as pessoas que possuem diabetes ou têm tendência a desenvolver essa condição. Por conter minerais como cálcio e potássio, o consumo do tomate é benéfico para o fortalecimento dos nossos ossos e reduz o risco de desenvolver osteoporose. As pessoas que sofrem com artrite também podem obter benefícios com o suco de tomate, pois suas propriedades anti-inflamatórias ajudam a reduzir as dores que normalmente essa condição causa. Por ser rico em vitaminas e nutrientes, o suco do tomate pode fazer parte do seu café da manhã. Vai te ajudar muito a ficar imune e mais forte para combater qualquer gripe ou resfriado. O suco de tomate é maravilhoso para liberar as toxinas prejudiciais do nosso corpo. Propriedades como o enxofre pode ajudar a limpar o fígado e os rins e melhorar a função de desintoxicação. Também é um excelente diurético que ativa o metabolismo e ajuda a queimar gorduras. Beber o suco de tomate diariamente pode também ajudar muito de maneira significativa na sua aparência. A vitamina A nesse suco contribui para o seu cabelo cresça mais forte e sedoso. A vitamina K, por sua vez, fortifica e revitaliza os seus cabelos. Me fale aqui nos comentários como você consome o tomate aí na sua casa. Se você gosta mais de comer ele cru, em saladas, ou você gosta de fazer suco ou alguma outra coisa com ele. Podemos utilizar nesse suco também o tomate cereja, se você preferir. Aí se você for utilizar esse tomate, você pode utilizar uns 5 ou 6 tomatinhos, tá bom? Porque eles são bem pequenininhos. O nosso segundo ingrediente para esse suco é a laranja. Quem é que gosta de laranja? Um suco de laranja no calor é maravilhoso, não é mesmo? Fale aqui nos comentários se você gosta mais do suco ou do chá com a laranja. Eu gosto dos dois. Mas ultimamente, como está muito calor aqui na minha cidade, eu bebo bastante o suco de laranja. O chá eu deixo mais para os dias frios. As vitaminas que a laranja possui não é segredo para ninguém. Um grande destaque dela, sem sombra de dúvidas, é a vitamina C. E a vitamina C está associada ao nosso sistema imunológico. Ela ajuda a deixar o nosso sistema imunológico mais forte e resistente. A vitamina C também está ligada para proteger o nosso corpo contra os radicais livres. E o tanto que esses radicais livres podem prejudicar, prejudicar principalmente as nossas células. Ainda a vitamina C aumenta a produção de colágeno no nosso corpo e melhora o fluxo sanguíneo. Pode ajudar muito também a fixar o ferro no nosso sangue. Dessa forma, pode ser um excelente para combater a anemia. Outra vitamina que a laranja possui e que também se destaca bastante é a vitamina B6. Ela possui valores altíssimos dela. E ela tem a função de aumentar a produção de hemoglobina no nosso corpo. Também pode ajudar a manter a pressão sanguínea sob o controle. Por isso, consumir a laranja com frequência, você pode ajudar muito a melhorar a saúde do seu coração. Ela é capaz também de tratar problemas causados pela má digestão. Já que ela ajuda a eliminar todos os resíduos intestinais. Que talvez esteja causando esse mal estar. Agora que eu já descasquei e cortei a laranja. A gente vai colocar a laranja e o tomate no liquidificador. Para bater por 5 minutinhos, tá? Para triturar bem esses nossos ingredientes. Eu não tirei também essa casca branca aqui da laranja, tá? Eu tirei apenas aquela amarela. Mas se você quiser experimentar bater o suco com essa casca aqui, fica à vontade. Só saiba que o seu suco pode ficar amargando um pouquinho, tá bom? Se você demorar muito tempo para beber. Mas não tem problema. Caso contrário, guarde essa casca aqui para fazer um óleo essencial de laranja. Ou até mesmo o chá de casca de laranja. Que também é muito bom para a saúde, tá bom? Agora eu vou colocar para bater o nosso suco. Vou utilizar também um copo de água. Você pode utilizar o leite ou água de coco também, se for assim à sua vontade, tá bom? Eu já volto para mostrar o nosso suco prontinho. E o nosso suco já está pronto. Ele fica assim, ó, bem grossinho. E com uma cor muito bonita, não é mesmo? Como falei para vocês, esse suco possui diversos vitaminas, nutrientes e pode ajudar muito a melhorar a nossa saúde. Pode também até melhorar algumas coisas estéticas. Ele pode ser uma excelente opção para você tomar no café da manhã e já proporcionar tudo o que o seu corpo precisa. Se vocês quiserem também, pode adoçar ele como vocês acharem melhor. Com uma colherzinha de mel ou até mesmo um adoçante que você já está acostumado. Eu normalmente não adoço. Gosto de beber ele assim mesmo. É um suco bem agradável o sabor. Principalmente se você gosta bastante de laranja. Que é o sabor que mais se sobressai, tá bom? Ah, e antes que vocês me perguntem, essas sementinhas aqui do tomate eu não vou jogar fora. Vou plantar na minha hortinha. Eu já tenho um pezinho de tomate, mas é o tomate cereja. E agora eu vou plantar esse daqui. Vocês já experimentaram por acaso suco com tomate? Se ainda não, deixe aqui nos comentários. Experimente esse daqui que é uma excelente sugestão. Se vocês quiserem que eu traga mais vídeos de suco com tomate e algumas outras combinações, é só deixar aqui nos comentários. Se tiver bastante eu trago ele de novo, ok? E o nosso vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigada a todos que ficaram comigo até o final do vídeo, por ter deixado o seu like. Não saia do vídeo antes de compartilhar ele com todos seus contatos do WhatsApp e seus amigos no Facebook. Para incentivar a todos a melhorar a sua saúde com ingredientes naturais. Te espero amanhã no horário de sempre com mais uma dica incrível para cuidar do seu corpo da melhor maneira possível. Um grande abraço para todos e tchau! Legendas por TIAGO ANDERSON Tchau, tchau.